Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Inflação e desemprego em queda e retomada do crescimento, esses são alguns indicadores que apontam um momento de melhora da economia brasileira, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassaí. Ele participou de uma reunião com o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados e ministros, nesta quinta-feira. Nós começamos sobre a viagem à China, sobre a economia, resultados fantásticos, a recuperação dos empregos, a taxa de juros caindo, a inflação muito baixa, perspectiva da retomada dos investidores e investimentos. Isso a gente estava muito empolgado e muito confiante na recuperação do país. Nós estamos muito firmes com a nossa determinação de avançar com as reformas que possam permitir o país avançar, notadamente a previdenciária. A gente sabe que isso é uma coisa complexa, difícil, todos percebem isso, mas a vontade do governo e a gente percebe também que parte do Congresso começa já a se movimentar com essa perspectiva. No Rio de Janeiro, cerca de 10 mil pessoas assistiram ao desfile cívico-militar, segundo a Guarda Municipal. Organizado pelo Comando Militar do Leste, o desfile foi na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Nas bandeiras, o orgulho de ser brasileiro. No dia 7 de setembro, o Rio de Janeiro ficou verde e amarelo. A festa é uma homenagem aos 195 anos da independência do Brasil, que esses estudantes fizeram questão de comemorar. Eu faço esse trabalho por gosto e para honrar, uma forma de honrar a pátria. É uma emoção muito boa, porque a gente tem um amor à pátria e ele serve para representar o que o nosso Brasil é. O pequeno Davi, de 4 anos, nem dormiu de tanta ansiedade pelo desfile. E pela roupa, nem fica difícil adivinhar o que ele quer ser quando crescer. Sou o Davi José. O desfile do 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro já foi o maior do país, quando a cidade ainda era a capital do Brasil. Mas a tradição continua. A festa hoje conta com a participação de 4 mil pessoas, entre civis, militares e estudantes. Com o primeiro império, essa tradição começou e persiste até os nossos dias. Mesmo com a transferência da capital para Brasília, o desfile do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do país e talvez o mais tradicional. Quem compareceu ao evento pôde prestigiar o desfile das Forças Armadas, ex-combatentes de guerra, estudantes e atletas. A pira, que representa o sentimento cívico dos brasileiros, foi conduzida pela medalhista olímpica e sargento do exército, Koliana Okimoto. Eu acho que o nosso nacionalismo tem que ser cada vez mais forte. Depois que eu entrei no programa de alto rendimento do exército, esse nacionalismo ficou ainda mais forte dentro de mim. Eu sempre tive muito orgulho de carregar a nossa bandeira e quando a gente sobe no lugar mais alto do pódio e ouve o hino e vê a nossa bandeira lá, é um orgulho tão grande. E além da Poliana, teve muito brasileiro orgulhoso prestigiando o país e as nossas Forças Armadas. Amo meu país, amo as nossas Forças Armadas. Eu não posso perder uma oportunidade dessa, né? O Brasil tem tudo de bom. O Brasil é o país mais rico do mundo, né? E todos os países querem essa riqueza, né? Então, exercer esse direito de cidadão é o mais importante de todo brasileiro. A situação que a gente vive hoje é resgatar realmente o patriotismo, o nosso país, a nossa bandeira. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.